Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar primeiramente o presidente, meu amigo, o senador Valdemir Moca, e dizer que estive em Bonito, nesse final de semana, pedindo voto para V. Exª, em V. Reeleição, e destacando o trabalho que V. Exª faz aqui em defesa da agricultura e da pecuária do Brasil. Cumprimentar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o secretário-executivo do Ministério Marnovac, também o secretário Luiz Rangel, cumprimentar o doutor Maurício Lopes, presidente da Embrapa, ex-deputado e amigo Zé Cadávola, de longa data, do PFL, Democratas, amigo de muito tempo, juntamente com o senador Jonas Pinheiro, e o doutor Francisco Cavalcante, presidente do Conselho de Medicina Veterinária. E ainda aqui o Zé Luiz, diretor de POA, doutor Guilherme Marques, e os quadros do Ministério da Agricultura, eu cumprimento em nome de dois amigos, que é a doutora Judi e o Prínio, que tive a oportunidade de conhecê-los lá no Mato Grosso ainda, de tempo de ideia, né, Prínio? E tenho a satisfação de tê-los com eles aqui, meu colega senador Hélio Fagundes, Delmário Mota, senadora Anamélia, e também o vice-presidente do Banco do Brasil, Tarcísio Úbio, Marco Túlio, diretor do Banco do Brasil, todos os presentes, pessoas que fizeram e pessoas que fazem parte da história do Ministério da Agricultura e da questão da sanidade da agropecuária brasileira. E aqui já foi muito falado sobre essa questão da febre afetosa com vacinação e depois sem vacinação, e eu quero destacar primeiramente a liderança do ministro Blário, porque ele é uma pessoa, acima de tudo, uma pessoa de muita sorte, e uma pessoa muito iluminada. Isso é um tema que já vem se trabalhando há muitos e muitos anos, e quis Deus que, quando o Blário Mário assumisse o Ministério, que esse processo fosse à frente, nós tenhamos agora, em maio, em Paris, esse evento tão importante para a agropecuária brasileira. Então, ministro, a sua liderança e o seu trabalho é que Deus ajude e as coisas acontecem, e onde você passou, onde o senhor passa, tudo aquilo que o senhor toca vira ouro. Só aquele que não quiser virar ouro é que não vira, mas o senhor procura dar o enfoque para que isso aconteça. E, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência aqui no Senado Federal, na Comissão da Agricultura, quando o secretário, o diretor Guilherme Marques, que é uma pessoa, amigo também, lá de Chavantina, que passou por lá, apresentou esse cronograma de ação e muitas pessoas não tinham conhecimento, não sabiam do que estava acontecendo. E essas coisas não se acontecem, não acontecem da noite para o dia. É um trabalho de muitos e muitos anos, de pessoas envolvidas. E eu, destoando um pouco daquilo que foi colocado aqui, eu falo um pouco diferente, porque é preciso que outros órgãos, é preciso que outras pessoas tenham conhecimento que, para declarar o Brasil livre de febre afetosa com vacinação e depois livre de febre afetosa sem vacinação, é todo um trabalho, toda uma credibilidade, tem que ser passada para os organismos internacionais. E, nisso, o Brasil sempre foi muito bom e traz essa credibilidade. Qualquer coisa que acontece aqui, imediatamente é comunicado e sempre teve um respeito, uma credibilidade grande. Quando a gente vê, no momento agora, de uma carne fraca, que já estamos na terceira acontecendo, a gente fica muito decepcionado com as pessoas que não têm conhecimento conhecimento do trabalho que é feito pelo Ministério da Agricultura, pelas entidades, pelos pecuaristas, pelos agricultores, pelos inocultores, por todo mundo envolvido nessa cadeia, para trazer essa credibilidade ao Brasil. E quando você vê pessoas que não têm conhecimento, jogando o nome do Brasil, como aconteceu ano passado e aconteceu agora novamente, na lata do lixo, trazendo todo um trabalho que é feito por essas pessoas, nos deixa muito tristes. Nós temos agora um momento horrível em que os preços da carne de boi, pressionado pelo preço da carne de frango, que está lá embaixo, e dos suínos também estão lá embaixo. Temos aí os preços das aves, nunca esteve, não se paga a conta, dos suínos da mesma forma. E todo um trabalho que o ministro Blairo Maggi, o secretário Novak, o Rangel, Zé Luiz, todo mundo envolvido nesses dois anos, viajando o mundo, abrindo o mercado, mostrando a nossa capacidade, mostrando que nós somos um país sério, que temos uma questão sanitária organizada, temos um sistema de inspeção federal organizado, temos uma questão sanitária totalmente que não perde para o país nenhum. Essas pessoas, algumas pessoas não entendem que também nós temos uma guerra comercial e que qualquer situação que é colocada contra o Brasil, se aproveitam para tirar de nós a competitividade, porque sabem que nós produzimos bem, produzimos produtos de qualidade, produzimos produtos que tenham não só a questão sanitária, a questão da inspeção, mas nós produzimos produtos saborosos e de qualidade. E aí, quando acontece qualquer coisa nesse sentido, é utilizado por meios comerciais para abarrar as exportações do Brasil, como em alguns mercados acontecem, infelizmente nós ficamos na posição de mãos amarradas. Então, é preciso, eu acho, ministro Blário, que outros órgãos, como o Ministério Público Federal, como a própria Polícia Federal, esse delegado que cuida da carne fraca, que tenha conhecimento de que para chegar a reconhecimento ao Brasil livre de febre afetosa com vacinação, não é porque alguém sonhou, alguém assinou um decreto, não. É porque é feito um trabalho de muitos e muitos anos para se dar essa credibilidade. E, da mesma forma, não deveria ser colocado, sem uma atitude impensada, as nossas empresas, tudo aquilo que a gente produz de bom nessa circunstância. E eu quero, para encerrar, parabenizar a todos os envolvidos, dizer que alguma coisa que não foi falada aqui, mas que eu acho importante, que o próprio Guilherme Marques conversamos um dia, da agregação de valor que se dará à rouba de boi, a partir do momento que os pecuaristas tiverem essa certificação livre de febre afetosa com vacinação e depois sem vacinação. Com a sem vacinação, a expectativa é que tenhamos aí uma valorização de 30%, 40% no preço da rouba de boi para o pecuarista. Então, isso que é importante. Além do custo que vai se diminuir, de não termos mais essa obrigatoriedade de vacinar, terá os pecuaristas brasileiros que vivem pressionados pelos preços há muito tempo, que não conseguem entender por que a rouba de boi no Brasil é tão barato e lá na Austrália, outros países estão acima do nosso, com a mesma qualidade de carne. E esse certificado que teremos, Brasil livre de febre afetosa, primeiramente agora com vacinação, depois sem vacinação, dará aos pecuaristas esse também ganho adicional em termos de valores. Então, tudo aquilo que nós fazemos aí para ficarmos livres de febre afetosa, ficarmos livres de gripe aviária, ficarmos livres de peste suína, às vezes por um deslize, por mau conhecimento, coisa que nenhum país do mundo faz, o que se faz com o Brasil, como foi feita a questão da carne fraca, a gente perde todo esse trabalho. Então, é importante que tenhamos essa conscientização e, como senador, senador Moca, eu quero convidar a V. Exª, senadora Anamélia, senador Elton, para fazer uma visita ao diretor-geral da Polícia Federal, novo diretor-geral da Polícia Federal, e mostrar a ele todo o dano que está sendo causado agora para o Brasil dessa última operação carne fraca, que fechamos aí alguns mercados, principalmente da União Europeia, para uma empresa como a BRF, que é uma empresa que tem nome internacional e renome hoje. Várias unidades aí não podem mais exportar para a BRF, dando férias coletivas em algumas unidades, vão dispensar funcionários, para trazer todo um transtorno para uma cadeia, sem a necessidade, por causa de uma questão de salmonella, e de que não traz mal à saúde, como já foi tudo explicado aqui, mas que falta de informação e a necessidade da pirotecnia que acaba prejudicando o trabalho que faz muito bem feito o ministro Blairo Maggi, a sua equipe, todas as entidades envolvidas no processamento de carnes no Brasil. Um abraço a todos, parabéns, senador Moca, pela iniciativa, parabéns, ministro Blairo.